Muito bom dia Gil, muito bom dia Josi, eu Thales Figueiredo, repórter das ruas, estou aqui na rua 9 de julho com a Oliveira Camargo e o SAI está fazendo uma manutenção aqui no local, está fazendo a troca de alguns registros, de uma instalação antiga, a mais antiga da cidade de Indaiatuba e eu vou falar com o Pedro Sala a respeito dessa manutenção. Estou aqui com o Pedro Sala, superintendente do SAI. Sala, essa manutenção, qual a importância dela para a cidade? Bem, bom dia, primeiramente, essa manutenção é uma manutenção programada que nós estamos há algum tempo com problema nesse registro e em função da pandemia nós fomos adiando e agora nós vamos trocar um registro e fazer duas novas ligações. Esse setor aqui é um dos setores mais antigos de Indaiatuba, da década de 70, então esse material já não está mais funcionando adequadamente e está sempre provocando vazamento. Então, nós fizemos uma programação, hoje vamos fazer aqui, lá em cima, perto da Humaitá, aqui nessa mesma rua, 9 de julho, e vamos fazer algumas interligações no sistema novo que está sendo substituída as redes do centro, da parte da cidade nova. Então, aproveitamos para deixar num dia só e provocar uma menor quantidade de problemas com o abastecimento para a população. E essa manutenção pode ocasionar algum interrompimento de abastecimento de água? Sim, aqui na zona norte, na parte norte da cidade, zona baixa, vai ser totalmente interrompido o abastecimento, porque essa adutora é a principal adutora que nós temos. É uma adutora que sai da Vila Bahia e abastece todo o centro, toda a parte aqui da linha do trem para cima, uma parte da cidade nova, aqui na Rua das Palmas, nessa região aqui, perto da Francisco de Paula Leite, até a Rua da Caixa d'Água, essa região deve sofrer um pouco. Nós estamos fazendo algumas manobras, mas assim mesmo devemos ter problema de baixa pressão e fazer alguns pontos até de falta mesmo. Esse foi o Sala, superintendente do SAI. Muito obrigado, Sala. Nada, estamos aí à disposição e qualquer problema nós estamos com o SAI lá à disposição da população para qualquer informação.